O gol do Nivelton, no último jogo do campeonato paulista na prorrogação, no finalzinho da prorrogação, que consolidou de vez o Corinthians campeão paulista de 94, aliás 95. Tá certo Davião, conselheiro corintiano, foi de 95, golaço do Nivelton. Olha a jogada pela esquerda do Tupão, uma bomba sensacional. É o momento, o Chevrolet, pra você, trazendo o Tigre, concessionária Chevrolet, da Zona Leste, Roberto Panato, 411. Ali você fala com o Jumar, escolhe seu carro, já era usado, já tem toda a linha Chevrolet 96 à sua disposição. Você fala com o Jumar, que já jogou futebol, e você terá um desconto especialíssimo nas melhores condições de São Paulo. Concessionária Tigre, Roberto Panato, 411. Realmente um golaço esse do Nivelton, 42, Palmeiras 1, de 1995. Um gol pra ser campeão, sem dúvida alguma. Vou repetir mais uma vez, pra você que acompanha o nosso programa, uma bomba de canhota na gaveta.